Fala galera topizeira suave, eu sou o Gregorica e vocês estão começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz nesse canal E dessa vez, vocês já viram aí pelo título, eu não posso falar muito alto porque a pessoa que vai passar do vídeo ainda Não sabe o que vai acontecer no vídeo, ela tá ali na sala, eu vou chamar ela já já Mas vocês já sabem o que vai acontecer no vídeo Cara, eu acho que esse vídeo vai ser muito legal e muito divertido E talvez um pouco diferente, assustador, não sei porque eu nunca fiz nada desse tipo Não sei como vai ser essa experiência, mas já já eu explico mais Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like aí se você gosta muito do canal E eu vou chamar agora a Gabriela Gabriela, pode entrar Tcharam Oi gente Essa é a Gabriela, vocês já conhecem, ela participou aqui do Kiss Challenge Ela é minha amiga, minha ex, amiga, amiga, ex, não sei A gente não sabe quem a gente é, mas a gente é amigo atualmente É, eu sou seu amigo né A gente é amigo Eu convidei ela pra gravar o vídeo e eu não expliquei o que ia acontecer no vídeo, você não sabe né Não Juro, eu não tô mentindo pra vocês, ela realmente tá assim, o que eu vou gravar Eu falei, você topa gravar? Ela falou, topo? Eu falei que eu não vou fazer nada de sacanagem, não é nada de sacanagem Ou não, não sei, depende do ponto de vista Eu podia falar logo né Você não pode saber o que ia acontecer agora nos próximos momentos Você já concordou, você disse que concorda pra passar do vídeo, certo? É É Pronto, eu não é já oficiente Você tá pronto pra viver uma experiência muito incrível Tô Primeiramente eu vou precisar te vendar Calma, eu não vou te beijar, não é um Chris Chaves Ah, você tá com maquiagem, né Que pena Precisa da sua mão Essa mão Que que é isso? É uma experiência incrível Que que é isso? Não desvenda ainda Beito Você vai ficar amarrado com o seu ex-namorado Pelas próximas horas Não, eu fiz a vida, eu sou sua amiga Cuidado com você, você só aperta mais E a chave bem escondida Não Ô, eu tenho que achar Eu não acredito E a gente vai sair, a gente vai no shopping A gente vai viver um dia normal Tudo filmado Os dois são queimados Tá pronta? Ah Pode falar que você não esperava por isso Não, né É a última coisa Ela tá chorando de rir Bota a cabeça Começou essa experiência Pode ser que seja incrível Pode ser que até o final do dia Você não me aguente mais Pode ser Pode Mas é sério Isso é muito estranho Se você abaixa a mão, abaixa Se eu levanto, eu sou levantado É isso E vamos acompanhar a experiência comigo Nas próximas horas Galera, é o seguinte Eu tinha esquecido de falar pra vocês Que agora eu tô usando muito o aplicativo Que chama Like Exatamente o Like E é um aplicativo que dá pra você postar muitos vídeos Muito legal É uma novidade que eu não vi ainda E você pode fazer vídeos em 4D É muito legal Então eu vou deixar aqui meu perfil pra vocês Só vocês me seguirem lá Lá dá pra responder mensagens Então eu vou estar respondendo todo mundo que tá me seguindo Curtindo meus videozinhos que eu posto lá E que estiver me mandando mensagem Então me sigam lá no aplicativo Ele tá disponível tanto pra iOS Quanto pra Android É só você baixar no seu celular E me seguir lá Meu user tá aqui pra vocês Vamos embora então pro McDonald's A gente já tava quase chegando no Mac A gente lembra que o que? Que esse é o documento e a carteira Vamos ter que buscar Moço, você não tinha visto? Não E o que você acha que pode ter acontecido? Oi? O que você acha que pode ter acontecido? Esqueceram a chave dela também Hã? Esqueceram a chave dela também Verdade, perdemos a chave Perdeu mesmo? Sim E aí? Como é que eu vou fazer? Ah, a gente vai viver assim agora Acho que dá super certo O que você acha? Bacana Mas sabe qual que é o mais legal? Ela é minha ex É Você conseguiria viver 24 horas com a sua ex? Algemado? Você fecha Olha quem encontramos aqui O que você acha disso? Eu acho uma falta de respeito Falta de respeito? Aquele respeito é nada a ver mesmo Calma aí, vou chegar até aí Com a ex ainda? É Você fica em pé, vou ficar sentado Cavaleirismo Com ex não tem cavaleirismo, né? É lógico, é ex É ex Ai, que bosta Gente, a gente viu esse brinquedo aqui agora E a gente vai tentar entrar no brinquedo Foi ideia do Luiz, ok? Eu não me responsabilizo por nenhum dano Primeiro que eu acho que o segurança já vai chegar Eu acho que o segurança vai encher o saco Vocês não tem a idade Como que eu vou entrar aí? Você tá louco? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é que vocês vão passar isso, mano? Tira, não tem saída Tem, caralho? Tem sim, sim, mano O quê? Não, não tem saída Ah, é esse aqui que tem, mano Empreza, deixa eu gravar Não tem saída Olha isso, galera Tentativa em vão Tá fechado Ou seja, fomos barrados O céu também Mas o céu é o limite Enfim, não tem como O céu realmente é o limite É esse aqui que ele trata, mano Tá, calma Deixa eu ver se ele tá gravando Calma! Passar os dois A Grêmio tá puxando Ela Ela não sabe nem o que O que que tá fazendo Ela só tá indo Vai, tá muito fácil Véi, tem que escorregar Tá fácil pra você, né? Olha como que ela tá lá atrás Véi, foi tudo menos escorregar Ah, capacidade do brinquedo Mas eu sou criança A gente é duas Um metro e vinte É a sua altura Quatro a doze anos Doze Onze Pô, a gente fez de errada Não entendi Os brinquedos tá ruim O que você vai fazer agora, Gregor? Vou comprar uma casca em meu Ajo naturalmente Tô todo mundo É um pra dividir pra dois É um Tá, ele deve Tem que dividir, né? Esses caras já estão dividindo tudo O dia inteiro Pô, você já chegou aí no banheiro? Não Vamos fazer essa experiência Vamos fazer essa experiência Vou pedir seu sorvete Agora a gente vai tentar comer um sorvete Você quer? Você quer? Que romântico Não é tão difícil Pena que ela é sua ex, né? Não é algo assim que seja tão legal Se bem que vocês não tem nada É... Não, a gente nunca brigou Só terminamos, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai brigar Vai brigar? Não vai, não vai Ela é muito boazinha, ela não briga A gente nunca brigou A gente só terminou uma vez e tal Tudo tem sua primeira vez Mas no caso, ela tinha outra Que esse cara Nossa Que outro? Você tinha várias Oh Revelação ao vivo aqui Você vê aqui com uma algema Pode te trazer na tona Mas eu lembro que você começou a ficar contra o menino Eu tava na primeira série, velho Não, era na primeira série, não Foi depois Foi anos depois Quando eu voltei, esqueceu Aí o maluco só me volta Eu sou obrigado a ficar lá esperando Eu sumi três anos só Só três anos Só três anos lá esperando Eu sumi três anos Aí eu voltei Aí a gente começou Aí passou um tempo Eu sumi de novo Mas eu sumi porque... Tá vendo? Que isso? Eu fiquei sem internet E você? Ah, tá Eu morava longe Fui no mercado E acabou a internet Rapidinho Foi viver na Amazô Ela tá errada Ela me trocou Não, mas pela história Ela te trocou com motivo Você sumiu Com motivo errado E daí? Quem nunca sumiu na vida? Você me mandou não Vou comer com essa mão Que você deixa de lado Não vai comer também Não vai comer também Truxa Gente, a gente vai passar agora Perto dos pedreiros Vamos ver se eles vão cagar Pra gente Ou se eles vão mexer Que que ele é ou não Quem vê duas algemas E o casal pensa o que, né? O que é que vão pensar? O que é que vão pensar? O que é que vão pensar? Todos olhando Eu tô olhando pra um casal, né? Vai dançar as piadinhas de pedreiro Pô, acho que tem umas piadinhas mó da hora Imagina eles Deve estar pensando em piada de pedreiro De casal nova Que só tem pra mulher Olha os caras lá Falou, galera Agora Sai correndo aqui os caras Todo mundo olhando Ninguém entende nada Os caras ficam em choque, velho Ninguém nunca viu alguém gemado, não Quer dizer, eu nunca vi Pelo menos na rua, não O Greg pediu pra jogar a bola Deixou? Pode? Na cara dele, tipo Que merda é essa? Vai, quero ver Ela pode jogar também? Pode, né? Tem que ser um de um time e outro de outro Mas não, vocês estão fazendo graça Vocês têm que fazer futebol certo, cara É o golzinho Olha isso Tá machucando, tio? O seu nem tá, né? O meu tá vermelhão O dela nem tá É porque o dela tá focho O meu tá mais apontado Você colocou certo, né, mano? Pô, acho que o moleque cagou pra gente Ele não vai ficar no golzinho Eu não queria falar, não Se pare, parou de jogar Ele falou, foi boa Cargaram pra vocês Então tá bom, valeu aí Ah, não, abraço Tamo junto Acho que eles cagaram pra gente Ele nem respondeu Eles nem olharam no meu olho, velho Não, eu tive ali Ele tava mó com um cara assim Eles nem pra ser meu fã Nem pra gostar do meu canal O que que eu tô fazendo aqui? Usa um colchão É aí que a Gabi vai dormir O legal é que ele joga bomba só pra Gabi, né? Aí que a Gabi vai dormir Agora tudo faz sentido Malgema no colchão Você vai realmente sentar, velho Vai, eu desafio os dois Ao vivo aqui, ó A live Se eu deitar, ela tem que deitar automaticamente Se eu levantar, você também tem Ai, calma, né? Que isso, mano? Os caras tá parecendo... Agora eu machucou a outra coisa Ô, machucou real, velho Eu não sei o meu também Então, cuidado aí, velho Fica machucando Sabe quando vocês... Ela é muito folgada Ela nem era folgada assim Agora ela é folgada Não, quando eu conheci ela era uma princesa Ela não tinha essa tatuagem todas Agora ela é... Antes de você sumir É, a culpa é sua Você perdeu momentos importantes da vida dela Agora que eu entendi Nossa, aqueles que tem de horas depois Sabe quando, tipo, briga e coloca aquela blusa Que vocês tem que ficar junto? Tá igualzinho vocês dois Ai, ai, caralho, eu pertei mais Você é burro? É Nu, agora meu pulso tá aí girando Para de fazer assim, ó Tá bom Nossa, cara idiota Vamos fazer umas flexões Vocês tem que fazer... Flexão? Ali, ó, nas barras Eu quero ver vocês fazerem barras Ver vocês fazerem dez flexões agora Calma aí, Zé Olha o gemado Meu pulso tá girando Tá realmente muito sério Nossa, que complicação é essa que você tá arrumando, velho No caso aqui, meu pulso realmente tá preso De uma forma que eu não gira mais Mas por que você apertou? Porque eu sou burro Nossa, os caras estão enrolando três dias Pra fazer uma barra Calma aí, tio Tá achando que é fácil, é? Legal que eu... Olha como fica o pé dele no chão Ela não consegue uma E ela que desafiou Detalhe, ela desafiou Tá, então vamos fazer flexão Nesse chão aqui? É Ué, você tem nojinho? Você tem nojinho? Se eu tiver, qual é o problema? Por isso Faz você primeiro que ele vai logo Uma Duas Três E isso, ela faz mais flexão que eu Cinco Morreu Seis Sete Encheu o cabelo de areia Trouxa Nove Dez Foi Quero ver você agora fazer dez Encheu o cabelo de areia, trouxa Eu nem sei fazer flexão Tô vendo que ele não vai aguentar cinco, velho Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você tá tremendo, viado Nove Dez Ops Ele sofreu muito mais Onze Aquele que quer mostrar Aquele que quer mostrar que sabe fazer mais, né Caralho, suei Mas eu mostrei que eu sou o melhor, então Eu consegui mais Mesmo que seja uma a mais Você tremeu muito mais que eu Eu tremi por quê? Por que eu tremi? Então é uma explicação pra isso Os cientistas explicam Pergunta a eles Não, os personagens, os caras que entendem de academia Vai ter uma explicação pra isso Alguém vai comentar uma explicação pra isso Eu tremi por quê? A explicação tá aqui Legal, hein? Beleza Se eu tirasse a algema e algemar Eu acho que era uma ideia melhor Verdade, né? Eu podia deixar ela presa aqui Não Eu vou te puxar Vai machucar muito Mas como você vai me puxar Se você vai tá amarrada com o Ops Não, mas até você conseguir Me amarrar aí É, mas até eu sei que você é lerdo É, é verdade Eu não devia ter contado Não Não? Que isso? Que tipo de flexão é essa aí? Aqui, ó Aqui, ó Claro que é, tio Os personagens vão te zoar agora aí Meu Deus, que raça que é? Esse aqui é muito grande É de quem? É seu? Ele é manso ou ele é... Manso, eu também Até o cachorro tá fugindo de vocês Olha os caras Dedeu Dedeu Ele é muito grande Tipo, ele tá amante Caralho, velho É um boi Essa é a Gabi Esse é o Gregor Vamos algemar ele Oi, Gabi, Gregor Não, ele tá algemado Olha aqui, ela tá algemada Ó, um casal de seres humanos E um casal de cachorro Só que eles são mais malos Só que eles são o quê? Mais malos Gente, eu acabei de lembrar Que eu não trouxe a chave A Gabi tá bolada por isso Porque ela trouxe a mochila dela Que no caso tá com o Luiz Pra ir embora depois Ou você pode ficar comigo pra sempre O que você acha? Não quer, a gente não aguenta mais Como não? A gente... Eu já tô cansada já Você tá cansada? Sério? Como você pode estar cansada de mim? Eu sou uma pessoa tão legal Como que ela pode estar cansada Se eu tô com a mochila nas costas? Que irônico Eu já tava com a mochila nas costas Gabi Tô ficando com muito calor Tô suando Acho que vou ter que tomar um banho Você vai ter que me fazer companhia Como vai ser isso? Não sou obrigada Você não é obrigada? Não, você não vai tomar banho Claro que vou Eu tô com vontade de tomar um banho Joga água assim, ó É banho de gato? Tem tanta gente que não toma banho no banheiro Mangueira, balde, sei lá Como que você acha que ocasionou aquilo ali? O que você achou ainda não, amiga? Como é que é, cara? Só me fala o que mais ou menos aconteceu Que eu vou desvendar isso aí Não, você tem que adivinhar Como é que você acha que isso aqui pode ter acontecido? Foi ali no salão ali Ou então no... Realmente foi muito isso Tá vendo, mano? Claro, você adivinhou Foi você... Foi quase, faltou só Porque ela tava vendada E ele colocou o gelo E aí é aniversário dela hoje? É É aniversário dela hoje É um bom presente, não é? Ué Ficar junto com o ex-namorado? É o melhor que tem, né, cara? Porque eu já conheço o cara Já sabe dos defeitos do cara Das qualidades dele Ah, não Só não gosta Só não gosta Porque tanto que é ex, né? É, mas tá com a mão na minha perna, né? Então... Aí, ó Bom Já tá rolando já uma lembrança do passado, mano Qual que é o nome dela? Gabriela Gabriela Eu tô achando que você quer voltar pra ele Não, eu não quero, não Na verdade, eu nem sabia que ia ficar algemado Ele falou assim Você quer ver o que? Viu uma experiência incrível Aí eu falei Tá, né? Tudo bem Ele falou Então faz o juramento Eu levantei a mão E essa não gemou E eu tô aqui O juramento era isso Na hora que ela levantou a mão Eu fui algemer ela E falei Agora a gente vai gravar um vídeo Você vai ficar 24 horas Ou 12 horas Não sei Algemada comigo Ficou seu ex, namorado E ela topou Ela não tinha como voltar atrás Ela tinha topado Eu só cheguei nessa conclusão Porque é o seguinte Se qualquer pessoa me algemar Eu vou gritar Eu vou chamar Eu vou chamar a polícia E aí, boa, cara Você vai chamar a polícia É, entendeu? Eu vou falar Pô, os caras me algemaram aqui Eu não fiz nada e tal O cara sempre fala Te preescolha e tal Agora, quando eu gostar Pô, você pegar uma menina Colocar ela aqui algemar Se ela for embruio de manga Eu vou gritar Eu vou gritar Chamar a polícia Pô, tem que querer me roubar Roubar meus rins Meu coração Sei lá o que for No mínimo vai ter que pagar um lanche Mas é porque Quando eu gosto Aí eu falo Não, joga a chave fora, mano Porque... Não, eu joguei a chave fora Não trouxe a chave Legal que eu tô meio preocupado Se tem câmera me filmando Aí quando eu olho pra cima Eu tô tipo ali, ó Vê se vocês conseguem me enxergar A Gabriela falou que ia comprar um sonho Ou seja, ela quer me comprar Galera, eu tô gravando de cima pra baixo Desse ângulo meio escondido Porque a gente tá no mercado Aí quando os seguranças olham Eles meio que querem acabar com o nosso vídeo Por que você tá bastando do sonho? Ah, é, vamos voltar pro sonho Você não quer comprar o sonho? Mas e se eu quiser com... Ah, eu não sei o que eu quero comer agora 2,99 Você tá achando caro? É caro Sonho geralmente é 1 e pouco Então compra Você não quer comprar um sonho? Apesar de que você já tem eu Pra que você precisa de mais do que isso? Eu sou um sonho Não O cara do Uber perguntando se... Falando que achava que ela ainda me queria E a cara dela tipo... Ilusão Mas eu acho que você ainda tem uma cardíaca O que você acha, Luiz? Você tá encoxando ela, não tem disso Ela é minha ex, mas vamos com calma Não, não fica em ciúmes É que tipo... Por que você tá encoxando ela? A gente tá algemado A gente tá criando uma relação Cuidado, ela falou que não tem ninguém aqui Pra pegar o sonho dela Tá vendo? Depois as pessoas não compram Por quê? Mas olha, tá tão bonito O mais legal é a gente levar no carrinho Fingindo que a gente tá super fazendo compras Só que... Cachaceira Isso é água aí, filhado É cajá Não é água não, você é doida? Sim, cajá Como é que é aquela música aí? É... Querido Não bebe Ela não bebe Bebo Eu fiz Eu ia falar Proerge Mas Proerge Tá bem errado A gente tá levando nosso carrinho de compras Que no caso tem nada A mulher tá muito discutindo A gente tá comprando um... Mas você tá bagunçando o supermercado à toa? Não tudo Eu tô comprando várias coisas Você não vai comprar isso? Não interessa Mas eu não quero que meu carrinho fique vazio Gostou? 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 Quando encontra os amigos, como é? O menino encontrou o Gregor ali pra tirar foto A gente encontrou o Gregor pra tirar foto E como ele ia tirar foto assim? Estou gelado E aí, Gabi, beleza? Obrigado, gostei Obrigado Esse é um momento especial Ela vai ser comendo de garfo E ela come de garfo Gente, o único problema que a gente consegue com a Gabriela A gente... Bastante tempo É que ela não para de comer A gente acabou de comer sushi Antes do sushi a gente tinha comido Agora a gente tá aqui comprando chocolate Ela não para de comer, velho Eu não sei qual foi o problema dela É chocolate Existe chocolate ruim? Não, mãe A gente vai tirar foto Porque não vai comer Novamente a Gabi sobrando com o seu bombom Não é, Gabi? Aqui no meio Tira mais Espera aí Tira mais Gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês A gente tava lá no shopping E aí, de repente, bateu aquela vontade de ir no banheiro E como a gente faz isso pra ir no banheiro? Essa é a hora E complicou um pouquinho E não tinha como ir no banheiro do shopping Porque o banheiro do shopping era um de homem e um de mulher E a gente ficou com medo de ir no deficiente Sei lá Que é do deficiente, né? Mas tava aberto Mas não ia dar também porque a privada era longe A porta era longe Então esse é o momento que a gente tem que adquirir um pouco de intimidade A gente não sabe como vai fazer ainda Oi, Nalu Mentira que tá falando A Nalu cedeu a casa dela pra gente que mora do lado do shopping E aí, Gabriela, como vai ser essa experiência? Experiência é ótima Fala sério, tá sendo legal Já tem muito tempo que a gente tá hoje amado Já tô cansada de você hoje Você não tá cansada? Tô sim Não tá? Tô sim Não tá? Gente, esse é o momento agora que eu tenho que ir no banho E eu não sei como vai ser Porque a Gabriela tá aqui Eu já não... Não, mas assim, não tem nada ver, né? Você vai olhar? O Prio foi pra tirar a blusa Porque eu não consegui tirar a blusa A blusa vai ficar metade com ela Então vai ser tipo uma... Uma artimanha muito louca Ah Mano... É muito estranho tomar banho do lado de alguém Virgindo Mas... Cara, eu não vou colocar isso no meu canal Vai ficar muito vulgar Ou vai, né? Hã? Ou vai Não, não vou colocar Ou porque não me tomei banho se eu colocar isso assim Gente, fudei Eu que agora tomei banho e não consigo colocar a blusa Tô cansada Você vai falar mais, mãe? Eu quero ir embora, velho Cadê a chave? Gente, ela quer ir embora, mas não tem chave E agora? Eu tenho que ir pra aula, meu filho? Sabe quantas horas são, né? Não, mas eu tenho que ir pra aula E são 10 horas Não quero saber Se virar Eu tenho que fechar a mesma roupa Gente, agora é aquele momento que tipo Você já tomou um banho, já relaxou E eu queria dormir E você queria ir embora, né? Eu quero ir embora Só que eu não sei onde tá a chave Você se vira Você tira do caralho Mas eu vou embora, velho Velho, mas eu não sei onde tá a chave Não tô nem aí, velho Você começou com a ideia maldita de... Desse negócio, hein? Mas você tava achando tão divertido Tá, mas agora já tô enjoado, já tô cansado Eu não vou pra casa... Eu acho que vou ter que lá encontrar a Virginia Foda-se Você pode ter que ir comigo Não vou, sem chance Não dá pra ir lá em casa agora Então você vai comigo lá pra cá, sabe o quê? Porque eu tenho que estudar e amanhã você vai estudar na faculdade comigo Depois você vai malhar e problemas Não Então, beleza Então você vai embora agora Porque eu tenho que ir embora A gente tem que tirar um consenso Eu preciso ir pra um lugar, você precisa ir pra outro Então, o consenso é Eu preciso, porque é a minha obrigação Então você vai junto comigo Vão lá no Shop The Way, deve achar que de lá é suave que eu ir embora Mas eu esqueci a chave, então tipo, a gente tem que... Você tem que ir lá comigo no meu compromisso Você sai de lá e eu peço uma roupa pra você Sabe o que que é? Ah, eu tenho que ir lá em casa primeiro Não Então tá bom, você cansou de ficar comigo, né? Cansei Eu não quero te ver, tipo assim, nos dois meses Nem de longe Nem de longe Me senti muito, Alice fez maravilhas Nem de longe Enfim Olha, pros folhos dele é muito legal quando tá longe Mas quando tá perto chega Vamos fazer o seguinte, ó Eu já tomei banho, já tô pronto Você vai lá comigo NÃO E aí depois eu peço o Uber pra vocês Não tem como, como é que a gente vai separar, velho? E agora? Não tem chave Olha, você encerra essa porra Então a gente encerra assim, sem chave Ana Lu, quer falar alguma coisa? Eu tenho que... Só fala, só fala assim... Ai Ana Luiz tava com a chave o tempo todo O quê? Vai, viu? Ai, eu vou chorar Ai, eu digo como é Você não vai ter que ir lá em casa que a gente tinha a chave o tempo todo Véio... Véio, como que faz? Véio, eu juro que eu vou matar você quando eu quero abrir esse vídeo De preferência com as duas vezes Gente, eu não sei abrir lá Véio, eu não tô acreditando nisso Caralho Ai, caralho Podia te machucar de verdade Que agora eu tô puta E vocês ficam fazendo de um cara nesse tempo Galera, então foi esse vídeo Se você tem gostado Deixa muito, muito like Quero ver 100 mil likes nesse vídeo Deixa 100 mil likes Deixa 200 mil likes Porque, nossa Vai ter um parte 2 É isso, gente, vamos lá então, Juve Booo